O Senhor é o meu Aleluia, aleluia É o meu O que a gente tem que estar junto ao que vem É o meu E não há quanto tempo Você ora, você bebe, você chora E o milagre não aconteceu E não há quanto tempo Você nunca está insistindo E não há quanto tempo E não há quanto tempo O anjo vinha trazendo as respostas e os inimigos impediram de passar E ele voltou pro céu O Senhor mandou o anjo batalhar Contra toda a protestar e que pedia o anjo passar O Senhor mais uma vez vai ordenar A batalha do arcanjo pra fazer passar o anjo e te abençoar Pois eu me menti o que aconteceu aos meses e voltou atrás A batalha do arcanjo contra Satanás A espada sobejante do arcanjo hoje vai cortar, vai destruir cadeias, vai se repetir A mesma lua, a mesma cera, sobre natural Quem sabe tudo isso vai suposto ou doce ideal E outra vez no mesmo arcanjo a luta vai descer O anjo vai descer aqui e abençoar você O anjo vai descer aqui e abençoar você O anjo vai descer aqui e abençoar você É inevitável O anjo vai descer aqui e abençoar você E o anjo vai descer aqui e abençoar você O anjo vai descer aqui e abençoar você Um anjo atrás, a batalha do artigo contra a sabranath A escada foi fechada e o anjo hoje vai cortar Vai destruir cadeias, vai se repetir na lua A mesma lua, a mesma cera, o cuidado da outra Pensado no espaço, o corpo, o corpo, o sideral E outra vez o meu anjo, a luta vai descer O anjo vai descer a mim, a mesma coisa Você vai acontecer, tem que acontecer O anjo vai descer a mim pra me abençoar Porque pra chauvar, ver o escolhido Perder uma luta, é inadmissível, é inacreditável O milagre meu entrou na sua vida, hoje é inevitável 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 Perceba as bênçãos do Senhor e reja Glória ao nome do Senhor, aleluia Deus é poderoso, graças da glória Glória ao nome do Senhor, aleluia E as palmas desaltam a mim E as palmas desaltam a mim